Eu vou agora passar a palavra para a Michele Bertoletti, que ela vai falar sobre a Ingembro Vinho. Bom dia a todos. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por terem vindo aqui nesta manhã escutar um pouquinho do nosso trabalho, que não é de hoje, já tem vários anos até que a gente já está discutindo, já está trabalhando e agora já temos algumas conquistas para mostrar para vocês, para contar para vocês. Eu sou Michele, sou de Bituruna, sou presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bituruna e da ProVib, Associação dos Produtores de Vinho de Bituruna. E uma das maiores conquistas que nós tivemos em Bituruna, junto ao território, junto à região sul do Paraná, a esse grupo, é a Vinhos de Bituruna. Uma marca, uma IG que está depositada e hoje nós já somos um dos atrativos âncoras regionais, através da rota do vinho de Bituruna, através dos vinhos de Bituruna. Nós em Bituruna já temos um roteiro, que já está funcionando há alguns anos, esse roteiro já é comercializado por agências locais, regionais e por algumas agências nacionais também. Já recebemos anualmente milhares de turistas, que vêm de todos os lados, em busca dos nossos produtos. E a mais recente leito das nossas vinícolas foi a criação de uma marca, da marca Vinhos de Bituruna, que nos representasse, representasse como um todo a nossa cidade, as nossas quatro vinícolas, os nossos quase 70 produtores de uva e que trouxesse um pouco da nossa identidade. Então, hoje nós temos a marca Vinhos de Bituruna. Ela engloba as quatro vinícolas, aqui nós temos uma foto das quatro de Bituruna. E, além disso, ela veio para nos dar o suporte necessário para que a gente fizesse o registro, o depósito do pedido da IG, que é a Indicação Geográfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos comprovar para o Brasil, para o mundo, que os vinhos de Bituruna são diferentes do que qualquer outro vinho produzido. Então, nós vamos poder colocar os nossos produtos, que aqui estão representados, em qualquer lugar do mundo. Porque existirá um registro para isso, dizendo que sim, os vinhos de Bituruna são diferentes e merecem reconhecimento e merecem serem colocados em pauta. O depósito do registro da IG aconteceu agora em janeiro deste ano, então é bem recente. Todas as vinícolas já estão seguindo as especificações de um caderno técnico de produção. Então, os vinhos da safra 2021 já estão aptos para receberem IG. Eles ainda não receberão IG nesse primeiro momento, porque nós dependemos da liberação do Instituto Nacional de Marques e Patentes, do INPI, para que emita o certificado. Esse certificado pode demorar um pouco, mas é só o que está nos faltando. É apenas o certificado. Nós já participamos, mesmo ainda não sendo uma IG de direito, uma IG legal, nós já nos reconhecemos como uma IG de fato, e já participamos de todos os eventos regionais que dizem respeito às IGs, como é o caso do Fórum Origens Paraná. Aqui na nossa região, nós temos ainda duas regiões, duas cidades que têm IG, que é a IG de São Mateus, e agora teremos, no futuro próximo, a IG Vinhos de Bituruna, para ver o potencial que nós temos na nossa região, se nós formos nos unir. Temos muitos produtos ainda aqui que podem vir a ganhar IG, temos alguns já em estudo, inclusive, e de repente a gente tenha mais alguma coisa em breve. Então, é algo a se analisar. Também, dentro das ações do território Iguaçu, dentro das ações desse grupo da região sul do Paraná, a gente solicitou, junto aos deputados, a capital que nós fôssemos reconhecidos como capital paranaense do vinho. E hoje, oficialmente, Bituruna é a capital paranaense do vinho. Somos reconhecidos como tal. Já tivemos reconhecimentos nacionais, já em 2020, a primeira premiação para os vinhos de Bituruna já chegou. Então, nós tivemos vinhos, inclusive o Cascadura, que é um dos vinhos que vai ganhar a IG. A IG vem para o Cascadura e para o Bordô. E o Cascadura já ganhou uma medalha de ouro no concurso nacional. Então, já veio um reconhecimento que os vinhos de Bituruna realmente merecem atenção. Aqui estão todas as IGs do estado do Paraná hoje. E já está a nossa IG com a nossa marca ali depositada. Com isso, a nossa região ganha visibilidade e para muitas pessoas que hoje só consomem produtos com IG. Existem grandes redes de supermercado, existem grandes varejistas que têm espaços próprios em suas gôndolas para produtos com indicação geográfica. E a partir de agora, a nossa região vai ter mais um produto que vai poder fazer parte dessas redes, né? Que até então parecem, podem ser até inacessíveis. E vamos alcançar novos públicos, porque vai chegar em diversas regiões do Brasil. E as pessoas vão olhar, nossa, de onde veio isso? Ah, veio lá do sul do Paraná. Então, nós vamos para lá ver o que mais tem. Porque se tem um produto com indicação, é muito possível que tenha outros produtos interessantes para conhecer. E assim, mais um atrativo se faz e mais uma cadeia se forma, né? Que quem ganha com a... a gente até brinca nas nossas reuniões. Quem ganha com a IG não são as quatro vinícolas. As quatro vinícolas vão ser as últimas a ganhar. Antes disso, Bituruna já vem sendo falada na mídia local, na mídia estadual, já tem vários meses. Então, o município de Bituruna como um todo já ganhou. A região sul do Paraná já ganhou visibilidade também, que também vem sendo falada. Citando outros roteiros e o que tem mais para fazer quando a gente conversa com outras regiões, oferecendo nossa região sul do Paraná. E os outros hotéis, restaurantes, já começaram a colher os frutos dessa IG, que ainda nem foi oficialmente reconhecida pelo INPI. Imagina quando for reconhecida, né? Quanta coisa pode vir. Então, esse era um pouquinho do que eu queria falar de Bituruna para vocês, tá? E vou deixar agora com vocês um pequeno vídeo aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais de Bituruna também. Muito obrigada. Reconhecimento. É uma palavra que parece simples, né? Mas se existe uma coisa mais poderosa que o dinheiro para mover as pessoas, é justamente essa busca pelo reconhecimento, de saber que aquilo que você é e faz tem valor. E é por isso que essa sensação é tão poderosa. Pois ela não se compra, se conquista. Deixa eu te revelar uma coisa importante sobre reconhecimento. Nem sempre conseguimos enxergar e dar o devido valor para o que é essencial pertinho da gente. Às vezes, é preciso que o mundo inteiro saiba que você existe para que as pessoas do seu lado comecem a dar a devida importância naquilo que parecia até então comum. Outra verdade sobre reconhecimento. é que ele, por si só, também não torna nada melhor. Afinal de contas, só é reconhecido de verdade aquilo que já é especial. Então, neste momento, acredite. A partir de hoje, nos mapas do mundo, indica-se um ponto muito especial. Na América Latina, no Brasil, no sul do estado do Paraná, da combinação única da terra, dos morros, da história, da cultura e das tradições de uma cidade, cria-se das mãos de um povo trabalhador e talentoso, algo verdadeiramente especial. Os vinhos de Bituruna. Os vinhos de Bituruna. Eu vou passar a palavra para o Hélio, que vai estar apresentando o projeto do Trem das Etenias agora. Imaginem, lá no Cineópera, uma apresentação de dez minutos, contando toda a história de nossa região, de nossa Porto União e União da Vitória. Como que tudo isso começou, quais as atrações turísticas que nós temos em nossa região. Tudo isso em uma apresentação dos dez minutos. A partir desse momento, a gente sai do Cineópera, encaminha-se à Estação União, passando pelo nosso túnel subterrâneo interestadual, vendo exposições, enfim, uma série de detalhes bem importantes. Saindo do lado do Paraná, em União da Vitória, onde conheceremos a Estação União, isto para o turista de outras cidades. E vamos embarcar no nosso trem. Embarcamos no nosso trem, passando pelos prédios, após isso passando pela Praça do Contestado, outra novidade passando entre as duas rodoviárias, uma em Porto União, outra em União da Vitória. Um pouco mais à frente, podemos observar a linda e maravilhosa Igreja Ucraniana. Um pouco mais, passaremos em frente à Avon. E assim o caminho vai passando. Temos vários monumentos esculpidos em madeira. Passaremos em frente à sede do Instituto Cultural. E aí o trem vai andando. Vamos passar pelo primeiro túnel, pela estação do Engenheiro Mello. E o trem vai subindo, vai subindo. Muitas, muitos vales, muita água, muita floresta. Até chegarmos no corte do quilômetro 13. Depois disso, na Cachoeira, que é tão visitada hoje do quilômetro 13. Até chegarmos na estação Aquiles Stengel, onde teremos uma encenação da Guerra do Contestado. Todo esse trabalho já está sendo elaborado. Já temos equipes de teatro se preparando. A ferrovia já está sendo feita, a sua manutenção. Então, eu convido vocês a viajarem nesse sonho. Vamos dar valor ao que nós temos. Vamos preservar a nossa história, a nossa cultura. E vamos valorizar aqueles que fizeram a nossa história, a nossa cultura. Nossos amigos ferroviários que tanto lutaram para que isso fosse preservado. Então, vamos nós hoje, que somos mais jovens, que estamos aí com toda a vontade de trabalhar, vamos dar valor a esse trabalho. E vamos reconhecer realmente quem fez alguma coisa e quem realmente quer fazer alguma coisa pelo Portunel. Bem, bom dia a todos. Este é um vídeo que eu aproveitei, foi uma alta oportunidade. Então, aproveitando hoje é para deixar um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Então, é uma satisfação poder falar um pouco dos nossos projetos, dos nossos dois projetos em Porto União. Mas, como nós somos as nossas cidades irmãs, nós temos que crescer juntos e, com certeza, é juntos que nós nos tornamos mais fortes. Então, este aqui é o nosso símbolo do projeto, onde nós temos aqui as quatro culturas. Antes que alguém pergunte, por que essas quatro culturas? Na verdade, entre Porto União da Vitória e Marcelino Ramos, foram essas quatro culturas que foram instaladas nos 15 quilômetros de cada lado. Foram essas quatro etnias que foram trazidas na imigração. Nós temos aqui o símbolo do trem das etnias e aqui do Instituto Grineval. Esta é a obra do Instituto Grineval, que está sendo construída. Claro que parou um pouco em virtude da pandemia, né? Então, é a junção dos dois projetos, do projeto do Instituto e a ferrovia ao lado. Quando nós falamos lá do túnel subterrâneo interestadual, nós aqui ainda não estamos valorizando, mas quando se fala em outras cidades, o que é isso e aonde que existe isso? Nós temos aqui a entrada de um túnel que passa aqui por baixo e sai do lado de cá. Porto União da Vitória e vice-versa. Então, nós temos um túnel subterrâneo interestadual, e que às vezes a gente valoriza pouco, mas com certeza iremos valorizar daqui para frente. O trajeto que será feito, tem que ser um pouco rápido porque o tempo é curto. Trajeto da Estação União, passando pelo primeiro túnel, Estação Jeromelo, túnel número 2. Esse túnel número 2 é um túnel em curva, que vocês vão ver mais à frente. Ele tem 192 metros. Nós temos aqui a passagem do número 8. Temos aqui o corte, que é um corte feito nas pedras, que dá em torno de quase 300 metros, muito bonito. Nós temos aqui a cachoeira do quilômetro 13. Hoje, temos final de semana que chega a passar 800 pessoas por lá. É muito, muito movimentado hoje. E é onde nós temos aí a Estação do Aquiles Estêmico, onde tudo vai se concluir. O que está sendo feito? Olha como que nós encontramos a ferrovia. Ela estava dessa forma. Olha como que ela ficou. Então, deu muito trabalho, muita coisa está sendo feita. Esse é o corte de pedra que eu falei, era tudo, tudo, o trajeto estava todo destruído. Aqui nós temos um exemplo, o túnel, uma tubulação de quase um metro. Olha por onde a água estava passando. Então, nós tínhamos que consertar todo o caminho, fazendo um novo trajeto para pular para a água, para ela que pudesse, porque a água não sobe, ela só desce. Então, foi colocado mais 20 e poucos tubos para que nós dessemos o destino bem certo à água. Aqui, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos, na época, a Prefeitura fez um desvio, acabou mudando o caminho da água, o rumo da água, e acabou criando uma depressão negativa. Ainda nós temos três pontos que teriam que ser feitos. Essa depressão negativa, nós tínhamos que consertar para que pudéssemos trafegar no trecho. Isso são quedas que acontecem com o passar do tempo na nossa região. O nosso solo é muito arenito, muito agilito, então, absorve muita água e facilmente há esses desmoronamentos, em virtude de temporadas de chuva. Esse é o túnel número 2, como ele estava. Olha o caminho dele hoje. Esse é o túnel, a parte interna, ele tem 192 metros, muito bonito. São trabalhos que a gente tem que fazer, por exemplo, a sequela no cruzamento da Manel Ribas, onde nós tínhamos trilhos soltos, tínhamos que consertar para que evitasse algum acidente de veículo. A nossa vovozinha de 1913, com mais de 100 anos, nossa querida locomotiva 310, nós tiramos ela da praça, vocês viram ela carregando, ela lá e aqui, nós estávamos tirando algumas peças de cima. Enfim, ela saiu da praça, levamos até Rio Negrinho, em virtude da pandemia, não foi trabalhado nela, aí houve uma juração dos preços, uma série de problemas, e acabamos trazendo ela de volta. Hoje ela está aqui, em Leandre Vitória, está sendo consertada aqui. Aqui nós temos a imagem dela, só ali está lá, mas agora nós já temos, olha que nós encontramos agora, esses dias, uma imagem dela, a imagem original da nossa locomotiva 310, ela era toda preta, isso aqui é quando ela estava na praça, em Leandre Vitória, então ela era toda preta, ela foi mudada a característica dela, então ela já sendo tirada, todas as, a tubulação, enfim, e a proteção, e aqui a separação da cabeça e do corpo, então aqui nós temos a parte da caldeira, e aqui embaixo nós temos a parte dos rodeiros, essa mudança foi feita, agora já está em fase, já estão trabalhando toda a limpeza dela. Aqui nós entramos na parte dos vagões, então este vagão, era um dos vagões que estava, ali na praça, na Estação União, que é um vagão antigo, que era um vagão de passageiro, este aqui era outro vagão, então era um vagão de madeira, olha o que sobrou dele, apenas o chassi, o que nós fizemos dele? Nós estamos refazendo todo o vagão, olha aí, então agora a gente está entrando na fase de pintura, então todo o vagão está sendo feito, aqui também, em Porto União da Vitória, essa será mais ou menos a finalização do vagão, da forma que ficará. Então, o que eu pergunto aos prefeitos, ao presidente de câmara, as pessoas que estão ligadas ao turismo, fez para você, 10 atrações para o turista em seu município, vamos imaginar 10 atrações, quantos dias você ficaria em sua cidade, se não a conhecesse? como você vê o teu empresário que está apostando tudo, acreditando no sucesso, que apoio você tem dado a ele? o que estamos fazendo para motivá-lo? você é gestor do seu município, apostaria nele? então, ame quem ama o seu município, eu gosto de usar essa frase aqui, até hoje não achei autor, eu uso ela, eu encontrei ela uma vez, num papel, então não sei se ela tem autor, não me interessa quem você é, e nem de onde você veio, o que me importa, é que você faça algo, para melhorar o lugar onde você está, se cada um fizer um pouquinho, com certeza, as nossas cidades, o nosso sul do Paraná, o Paraná do Norte e a Ternense, ficará muito mais belo, e essa é a nossa imagem da locomotiva, tirada uma foto, às 5 horas da manhã, que ficou esse colorido maravilhoso, obrigado a todos, seria isso. Agradeço a participação do OEB, e na sequência, já vou convidar o Naldo Vaz, que é o presidente do Cogemate, para estar falando sobre a entidade. Bom dia a todos, quero agradecer a primeira oportunidade de falar aqui, agradecer a todos os presentes, autoridades aqui, denominadas, e eu vou direto ao assunto, até para não tomar tempo, meu nome é Naldo Vaz, sou presidente do Cogemate, conselho de gestor da Arvamate, meus grandes amigos estão aqui presentes, vocês novos prefeitos, estão sendo um prazer, satisfação, estar aqui conhecendo vocês, alguns já conheço já, estamos percorrendo os nove municípios, com projetos de biológicos, recentemente tivemos em São Mateus, Antônio Linto, Paula Freitas, Paulo Frontin, amanhã estaremos aqui em União, e por aí vai. Então, para resumir vocês, o que acontece? Nós temos um conselho hoje, gestor da Arvamate, que foi criado em 2019, nós estamos aí para fazer dois anos de idade já, nem parece, o tempo voa, e ele foi criado com o único desafio, criar políticas públicas para a nossa cadeia produtiva da Arvamate. eu vou passar essa parte da diretoria para abreviar o tempo, só para tentar resumir para vocês, porque surgiu o conselho, afinal de contas, o Paraná é o maior produtor de Arvamate do Brasil, e do mundo, quando se trata de Arvamate nativa, aquela sombreada. E com esse desafio, nós temos 151 municípios produtores de Arvamate no estado do Paraná, mas olha que engraçado, apenas 9 municípios, que somos nós, aqui na região da Sopar, nós produzimos 62% dessa produção do estado do Paraná. O Paraná hoje representa 55% da produção do Brasil. Então, resumindo, dizendo direto para vocês, o Paraná é o maior produtor, e não se discute, não é gaúcho, não é paraguaio, não é argentino, não é Mato Grosso do Sul, não é Santa Catarina, é o Paraná. E a gente decidiu formar esse conselho, porque a gente quer se tornar referência na cadeia produtiva do Arvamate, para o mundo inteiro, não é só para nós no Paraná, e nem para o Brasil. A gente quer se tornar referência, essa região da Sopar, a gente está trabalhando ao longo dos anos, justamente para a gente se tornar referência. Hoje nós temos belíssimos trabalhos, São Mateus do Sul, Cruz Machado, Bituruna, outros municípios também, General Carneiro, Antônio Olinto, até o pessoal da região da Sopar também, Irati, tem feito um belíssimo trabalho. Então, resumindo, estamos carregando no peito para dizer para o mundo inteiro que o Paraná é o melhor, é o maior, e ponto final. Não tem o que discutir. E para isso, o conselho, ele vem para discutir políticas públicas, porque as entidades privadas, setor evater, os produtores, sozinhos, não conseguem fazer nada. E a gente precisa da ajuda dos órgãos, das entidades públicas, do governo, né? E por não existir nenhum outro conselho dentro do estado do Paraná, para a erva mate, tudo que nós fazemos aqui na região da Sopar, no sul do Paraná, ela acaba rebatendo no estado inteiro do Paraná. Hoje, nós representamos no sul do Paraná 100 mil pessoas que estão ligadas à cadeia produtiva da erva mate. Mas quando a gente fala estado do Paraná, nós estamos falando de 300 mil pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade gigantesca para representar todo esse pessoal que está trabalhando, que sobrevive disso, lembrando que boa parte dos produtores vem de pequenas famílias, só que na nossa região do sul do Paraná são 14 mil propriedades, né? Isso é geração de emprego, geração de fonte de renda, questão social é muito importante porque com esse dinheiro que eles ganham é que eles pagam o Pronaf, eles vão até a agropecuária, ao teu mercado, eles trocam o trator e por aí vai. Então, nós temos uma responsabilidade gigantesca diante da cadeia produtiva da erva mate. E aí, o conselho da erva mate se discute a nível estadual e municipal vários temas, né? Por exemplo, a questão da erva mate, né? Que eu já vou agora passar como é que está esse tema, assim, brevemente. E a gente fala sobre campanhas, pesquisas, leis municipais e estaduais de fomento, de incentivo à questão da erva mate, né? E o turismo, agora que hoje nós estamos falando de turismo, né? Que o Cogemate, hoje, com muita satisfação, participa aí da organização da nova EGR. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós tivemos sempre muito apoio dos ex-prefeitos que se compõem a ANSUPAR. Hoje nós temos a nova gestão aí da linhagem antiga, temos só o Baxir, né? Que está vindo aí de uma sequência de gestão, mas os demais são todos novos. Então, nós temos políticas públicas, municipais e estaduais. hoje o Cogemate está com programas muito grandes para a cadeia produtiva em questão estadual, inclusive, nós temos o grande apoio do deputado Hussein, né? Que o deputado está ajudando a gente na questão da merenda escolar da erva mate. O deputado Hussein também encaminhou um projeto na questão de plantio de erva mate debaixo dos fios das altas tensões da rede da Coppel. E daqui a alguns dias, Gabi já avisa o deputado, já avisei o Marcelo já, que daqui a uns dias nós estaremos lá levando três projetos gigantescos que o deputado já se comprometeu em ajudar a gente, principalmente na questão do aporte financeiro, que são pesquisa de alimentos, que vai ser encabeçado pelo Instituto Federal aqui do Paraná, da nossa aqui de União de Vitória, e mais dois projetos de biológico que vai impactar não só o Paraná, mas o Brasil inteiro. para 50 mil produtores de erva mate. Tudo isso graças ao deputado que faz a frente a gente com projetos de políticas públicas junto com o governo. Mas lembrando que nós também temos que ter projetos nos municípios. E aí eu peço para vocês, novos prefeitos, vice-prefeitos aqui presentes hoje, assessores, que podem comunicar aos prefeitos que não estão presentes, dessa responsabilidade que a gente tem em duas situações. Primeiro, nós temos a obrigação de mostrar que o Paraná é o melhor nisso. E nós somos, nós não estamos aqui falando à toa, nós somos os melhores. Alguns municípios já fazem muito bem essa lição de casa, mas nós também temos a responsabilidade com os produtores e a cadeia produtiva do Arvalmatia em Indústria. Nós estamos falando de 100 mil pessoas só no sul do Paraná, 300 mil pessoas no estado do Paraná. Então nós precisamos do apoio de vocês, prefeito, para políticas de incentivo, área de turismo, enfim, todo projeto é bem-vindo, toda sugestão é bem-vinda e conte conosco, porque nós estamos aqui para transformar a nossa região e o nosso estado no melhor de tudo, em turismo, em vinho, em observatório, território, salete e principalmente em Nova Amante. Obrigado, bom dia. Agradecemos a participação do Naldo e agora na sequência a gente vai passar rapidamente a logomarca do sul do Paraná. Essa logomarca foi elaborada pelo Bajo, que era consultor e foi contratada pelo SEBRAE Paraná para estar fazendo a logomarca da nossa região. Então, prazer, somos o sul do Paraná. Então aqui está o conceito. Então o sul do Paraná hoje vai abranger os nove municípios de um sul par e aqui tem toda a diversidade que a gente tem aqui na nossa região na questão do turismo. Então o nosso slogan é Tudo acontece à sombra das araucárias. O que a gente vê é a sombra das araucárias? Então esse foi o conceito criado para a logomarca o galho da araucária que criou o símbolo da nossa região. Então foi feito os recortes. Então ele lembra a nossa araucária de uma forma estilizada. E quais são as cores que foram utilizadas? Quais são as cores da nossa região? Então vou pegar aqui uma peça que lembra que lembra todas as cores da nossa região. Então o verde da araucária, a turquesa do Iguaçu, o dourado das etnias, o laranja brasa, o vermelho paixão da fé, o bordo cascadura. Então a logomarca foi criada em cima não só da questão do turismo, mas também dos segmentos que nós temos aqui na nossa região. Isso implantado aqui na nossa região. Então a história, a araucária, as matas, cultivos. E essa é a logomarca da nossa região. E qual é a nossa mensagem? A questão de sustentabilidade, herança e gerações, origens preservadas. Nós vivemos a sombra das araucárias, cultivamos a melhor erva mate, produzimos a fartura, somos multiculturais, temos fartura, qualidade no campo, vivemos bem em comunidade, tem a questão da integração, contácio cultural, as comunidades. Servimos o melhor aos visitantes, a nossa região é muito farta na questão de gastronomia, vivemos bem perto do céu, a nossa região é a questão de turismo religioso também é muito forte. então aqui foi a estratégia de marca, então a parte de turismo, negócios e produtos que foi implantado e aqui também tem a questão de padronagem, só vou passar alguns. Então, essa é a nossa logomarca. Então, todos vocês fazem parte aqui do nosso sul do Paraná e que também ajudem, abracem essa causa também, a questão da nossa região e oficialmente, então a partir de março, porque ela vai para votação no Conselho Estadual do Turismo no dia 11 de março, então a partir dessa data, oficialmente, os municípios aqui da região passam a integrar na parte de turismo a região turística sul do Paraná. Então, eu agradeço. Somos ricos. Somos ricos e não temos, por muitas vezes, esta consciência. Aí vem a importância deste momento, realmente um momento inovidável no sentido da valorização da nossa região e das pessoas que constroem com certeza e vão construir um desenvolvimento aonde vai se promover justiça social. Senhoras e senhores, existe uma lista de presença? Por gentileza, quem não assinou quando vai sair, por favor, registre a tua importante presença neste momento. Senhoras e senhores, o SEBRAE é um grande parceiro dos municípios entre as suas atribuições está de melhoria do ambiente de negócios e tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico da região do sul do Paraná. Convidamos para uso da palavra o gerente da regional sul do SEBRAE do Paraná. César Giovanni Gonçalves. Por gentileza. Bom dia a todos. falar por último é um grande desafio até para eu poder manter a atenção de todos e também ao mesmo tempo ser breve o suficiente para que a gente possa transmitir o recado. Vou até registrar o meu tempo aqui para que não tome o tempo de todos de maneira além do que precisamos. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui neste evento. Quero cumprimentar o nosso prefeito Bachir prefeito de União da Vitória também o prefeito Eliseu que já teve que se retirar em nome dos dois prefeitos das cidades Irmãs Gêmeas Porto União da Vitória quero saudar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes também secretários representantes do Poder Legislativo os nossos vereadores que estão aqui conosco. É importante a presença de vocês porque esse evento foi criado justamente para vocês para que possamos contar um pouco do que está sendo feito aqui na região e ao mesmo tempo fazer com que isso se torne ainda mais conhecido e que vocês possam sempre que possível apoiar. Quero cumprimentar a Maria Salete também do Observatório Social aqui de Nona Vitória obrigado pelo convite de estar aqui eu espero a gente sempre está sendo parceiro em vários projetos e eu espero aqui concluir também essa agenda dentro do esperado quero saudar também o Ney que é amigo e irmão aqui também representando o Observatório Social do Paraná também representando o Observatório em âmbito nacional o Gerson também amigo e irmão do Observatório de São Mateus do Sul da mesma forma eu quero saudar aqui algumas pessoas amigas importantes aqui dessa mesa diretora que fizeram uso da palavra eu quero cumprimentar aqui a Daiane da Tema a Michele também eu quero cumprimentar o Naldo com o Gemate e o meu amigo também irmão Helio do Trem das Etnias muito bonito ver todo esse projeto sendo apresentado aqui demonstrando união e integração tudo que se deseja num trabalho de desenvolvimento territorial ela tem uma palavrinha bastante desafiadora que é integração a integração requer união a união requer sinergia e sinergia necessita muito de trabalho e dedicação eu quero aqui fazer uma um destaque as pessoas dessa região em 2016 o SEBRAE da região sudoeste que agora é regional sul no qual eu tenho aí o orgulho de fazer a tarefa de gerenciar uma equipe nós temos 51 municípios que nós atendemos que vai de Capanema até Antônio Olinto então é uma região bastante grande pra nós é um desafio a equipe nossa é pequena mas é uma equipe muito esforçada dedicada obstinada diria e nós trabalhamos sempre em parceria em conjunto em 2016 nós estivemos aqui então quando incorporou essa região a nossa regional do SEBRAE então nós estivemos aqui fizemos um trabalho corpo a corpo visitando liderança pessoas integrando todo um trabalho de união e naquela época iniciamos um trabalho que nós chamamos de formação de liderança preparamos pessoas formamos líderes que naquele momento era o início de um trabalho o resultado está aqui vocês acabaram de ouvir fruto de muito daquilo que nós discutimos ainda lá em 2016 e que agora se torna realidade isso é muito importante pessoal porque é exatamente o voluntariado e o esforço das pessoas qualquer estrutura qualquer local empresa poder público composto apenas de uma estrutura física não é nada quem faz a diferença são as pessoas e essas pessoas quando engajadas empoderadas faz acontecer então nós fizemos um trabalho aqui na região unimos as cidades em prol de um tema chamado desenvolvimento territorial na época território Iguaçu que em breve Maria Salete deveríamos dar o nome definitivo não mais território Iguaçu e sim sul do Paraná como muito bem explicado aqui pela Daiane que mostrou a origem dessa marca todo o estudo que foi feito foi baseado em conceitos técnicos então nós temos que valorizar todo esse trabalho técnico que foi feito por aqui é uma região que vem se desenvolvendo cada vez mais só para vocês terem uma ideia União da Vitória cresce uma taxa de crescimento de 10% isso é muito importante porque as cidades se desenvolvem São Mateus do Sul cresce 13% então são cidades aqui da região que estão puxando o desenvolvimento regional de maneira muito significativa a região tem 60% do desenvolvimento econômico pautado na indústria 40% pautado no comércio e no serviço e 10% no agronegócio a região ela representa 70% da exportação de toda exportação da região 70% é da madeira esse ciclo ele não terminou e não vai terminar porque existe muita compra de madeira ainda no mundo agregação de valor dessa matriz ainda muito importante então 70% de toda exportação da região ainda é representado pelo setor da madeira Naldo 62% de toda produção da erva mate do Brasil é do Paraná eu não sei se você falou eu não vi mas desses 62% 55% é daqui do sul do sul do Paraná então é a nossa região aqui que corresponde a maior fatia do comércio da erva mate do Brasil nem comércio perdão a produção a produção da erva mate do Brasil então nós somos o maior produtor da erva mate do Brasil que agora inclusive começou a exportar nós comentamos aqui da IG a indicação geográfica ela é um estabelecimento que dá uma certa denominação de origem vamos chamar assim garantindo a procedência do produto algo mais ou menos assim para a gente facilitar o entendimento é o que se chama de indicação geográfica quem estabelece isso o INPI é um órgão nacional um órgão federal e nós fizemos um trabalho em 2015 aqui na região em 2016 para nós construirmos um trabalho de identificação geográfica da erva mate São Mateus do Sul um dos municípios aqui da nossa região que tem a erva mate considerada como IG e que está exportando esse produto para fora do Brasil mas toda a região é uma região produtora da erva mate a indicação geográfica é apenas uma possibilidade de você levar mais valor agregado a esse produto muito bem trazido aqui também pela Michele a questão da indicação geográfica do vinho do Bituruna então veja nós queremos também chegar no nível de identificação geográfica do vinho garantindo a procedência desse produto enfim é uma região que vem aí vocês viram do turismo trabalhando muito fortemente criando uma pauta prioritária em cima disso sabemos a pandemia sabemos a dificuldade que tudo foi colocado à prova nesse momento mas cabe aqui a união a preparação e a garantia da segurança para as pessoas que precisam do turismo para sobreviver os nossos empresários nossos empreendedores empreender é um grande desafio e portanto nós temos que estar juntos e preparados para tudo isso também eu quero destacar aqui o trabalho que o SEBRAE vem fazendo do ponto de vista de melhoria de ambiente de negócios aqui comentário também pelo Ney quando ele falou aqui da importância da melhoria do ambiente de negócios então o SEBRAE vem fazer um trabalho em parceria com as prefeituras já de algum tempo onde nós estabelecemos indicadores de desenvolvimento para isso a gente precisa medir e para medir nós precisamos ter aí um diagnóstico onde se estabelece um diagnóstico faz uma análise da atual situação cria um plano de desenvolvimento em cima do plano constrói uma agenda de melhoria dos indicadores para isso a gente precisa de pessoas as pessoas que formam o comitê comitê local nas cidades e comitê territorial na nossa região então portanto é um trabalho de muito esforço e união melhorar um indicador não é tão simples e esses indicadores quais são? os indicadores que nós elegemos como sendo prioritário para o desenvolvimento são aqueles que diz respeito a lei geral da micro e pequena empresa vocês sabem que a micro e pequena empresa os pequenos negócios eles representam 98% do total de empresas do Brasil 98% quer dizer o que sobra digamos assim são os 2% das médias grandes e as grandes companhias grandes corporações 98% são de pequenos negócios micro empresas MEIs micro empreendedores individuais a soma de tudo isso então é o que move a economia do Brasil é o que move a economia do Paraná é o que move a economia da nossa região e portanto transformar a região cada vez mais empreendedora cidades empreendedoras dar acesso através desses indicadores que eu acabei de citar da lei geral é o que fará o desenvolvimento econômico sem sombra de dúvida nós acreditamos muito nisso esses indicadores a gente mede por exemplo qual é o nível de acesso que o município está dando ao crédito crédito de maneira facilitada para os pequenos negócios qual é o nível de acesso que o município está dando às compras públicas certo para que nós possamos medir o potencial que tem os pequenos negócios de fornecer para o poder público isso é muito importante porque você gira a economia local valoriza o empresário local então dar acesso a esse empreendedor de maneira local a gente precisa medir também medimos o nível de educação empreendedora no município as escolas poder formar jovens empreendedores o olhar para o futuro é muito importante então esse é o indicador que nós estabelecemos junto com essa conjunto de indicadores que são medidos entre outros acesso à inovação acesso ao associativismo a possibilidade de gerar desburocratização e simplificação de processos de abertura encerramento de empresas facilitando todo esse trâmite burocrático que existe no país enfim eu disse que era um desafio falar por último e portanto estou sendo bastante breve e rápido no entanto o meu objetivo aqui é destacar o trabalho que todas as pessoas que aqui me antecederam falaram que já está andando são coisas que estão em andamento são projetos importantes que precisam do que? do apoio do poder público que precisa do apoio do legislativo que precisa dar acesso ao turista que precisa uma série de elementos que com a união do público e do privado a gente conseguirá avançar ainda mais então portanto ter um ambiente cada vez melhor preparado favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios em especial pauta do SEBRAE é importante para a nossa economia aqui na região girar cada vez mais eu agradeço a oportunidade desejo de coração que essa região aqui se torne cada vez maior melhor e desenvolvida o turista precisa de boa logística as nossas estradas precisam dos nossos deputados que eles também nos ajudem nesse sentido muito já foi feito a gente sabe a região cresceu muito mas temos ainda muito por fazer então portanto o esforço a união fará toda a diferença e nós precisamos ter isso cada vez mais desenvolvido muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e contem sempre com o SEBRAE queremos estar juntos queremos construir pautas positivas e crescer e desenvolver a nossa região um grande abraço a todos nesse momento passo a palavra para a nossa querida Salete por gentileza finalizando nossa gratidão a todos os envolvidos como bem disse o César esse evento esse evento foi feito para vocês gestores públicos que aceitaram essa missão de estar à frente das prefeituras os vereadores e deixar a sua contribuição gratidão por essa missão e nós aqui hoje tentamos repassar para vocês como tem pessoas voluntárias que estão à disposição entidades pessoas que estão à disposição e preparadas para auxiliá-los nessa nobre missão que vocês têm à frente dos seus municípios fazer essa integração é o nosso propósito e queremos estar com vocês aí em cada município fazendo seu papel e eu não podia deixar de dizer que foi muito representativo essa data de hoje porque foi a implantação do voto feminino então eu preciso destacar sim peço licença aos homens presentes mas eu preciso destacar o papel importante que a mulher vem fazendo em todo esse cenário e aqui nós temos a Gabi Baca que está representando o governo do estado temos duas prefeitas eleitas aqui no nosso lançou par está aí a Fernanda e a Marisa parabéns no nome de vocês aí também essa gestão pública sendo eficiente e estando contribuindo para o desenvolvimento dos municípios e aí também não posso deixar de falar das minhas meninas do observatório social gratidão meninas por esse papel importante que vocês estão fazendo deixando suas famílias aqui nosso voluntariado todas as mulheres envolvidas também então licença mesmo aos homens mas eu preciso destacar o quão importante Rony você é um exemplo para nós é filha da nossa terra aqui e eu sei do trabalho grandioso que você tem feito pelo associativismo em prol do Brasil todo obrigada gente por estarem aqui conosco e vamos em frente vamos sonhar juntos em realizar esses sonhos e deixar esse legado para nossos filhos e nossos netos essa é a nossa missão obrigada muito obrigado a Salete que sempre está na liderança e colaborando com tudo e com todos pensando e acreditando no sul do Paraná com certeza Senhoras e senhores em nome do Observatório Social do território Iguaçu agradecemos a presença de todos que aqui vieram prestigiar nesse auditório revitalizado um trabalho espetacular da nossa querida UniUV e daqueles que assistiram pelo Facebook e Youtube a sociedade civil organizada do sul do Paraná estão ansiosas para que essas propostas sejam colocadas em prática pois somente vamos avançar se o poder público e o privado estiverem lado a lado convidamos para um coffee break que será servido no hall de entrada no caso agora saída mas é a entrada pedimos a todos o distanciamento social e claro o uso da máscara senhoras e senhores muito obrigado e um excelente dia a todos aplausos 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 e aí